E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com The Evil Within, capítulo 8. Vambora. Lembrando, galera, eu posto três vídeos por dia, tá? Meio-dia, quatro da tarde e dez da noite. É um long play nas dez da noite. Vídeos costumam ser mais longos e em modo de estreia, um chat. Caralho, onde é que eu tô, né? Caralho, mano, tá ficando pior. Tá ficando mais escuro a cada episódio. Beleza. Uma semente plantada vai crescer, nome do capítulo. Ah, vamos lá. Eu acho que eles são cegos e eles só escutam, se eu não me engano. Equipário. Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte. Acho que é melhor atrair aqueles pra cá e tentar atacar fogo. Vamos atrair eles pra cá. Vem você, vem você. Nossa, mano. Parece o Las Plagas. Não. Taquei fogo antes. Puta merda, velho. Nossa. Caramba. Eu não sabia que eles faziam isso, cara. Não tem nada aqui, não? Não, tem nada aqui. Vambora. Eu não sabia que eles tinham esse negócio dentro da barriga, não. Galera, deixa aquele likezão, tá? Pra quem estiver assistindo. E comenta. Comentário ajuda. Eita porra. Eita porra. Nossa, eu quero passar. Ai. Boa, queimei os dois. Beleza. Morreu os dois. Tentando economizar munição, né? O máximo possível. Não tem nada aqui. Vambora. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Olha só a estátua. Aqui, pariu. O que aconteceu? Eita porra. O que está acontecendo aqui, mano? Nossa. Ok. Tô com medo de correr e morrer aqui, mano. Deixa eu olhar aqui. Vou pegar uns arpões. Eu não consigo pegar. Nossa, cara. Muito cuidado pra não morrer aqui. Por que eu não consigo pegar esses arpões aqui que estão brilhando? Vambora. Vou pegar de olho pra ver se não tem nenhuma armadilha por aqui. Tem vezes que esse jogo parece tipo muito Resident Evil 4. Tem outras que ele parece muito Silent Hill. Tem outras que ele parece um Resident Evil 3. É muito... Esse jogo é total, mano. O que tem aqui? Olha, um áudio. Aperante brainwave patterns observados em subjetos número 25 e 33, e agora em novo em 55. O único fator comum é uma história histórica de desassociativa de identidade. Próximos experimentos do corteco pré-final leviam a degradação do sentimento do próprio. Mas há resultados não antecipados aqui. Pensamentos suicídicos de personagens alternativas exibiram como atrasos na personalidade do próprio. Quando a consciência designa, uma espécie de status foi realizada. Como duas criaturas sejam juntas e forças a viver como um, eternamente odiando o outro. Delicioso. Caralho. Que diabo é isso, mano? Caralho. Que isso, cara? Dá pra pisar neles. Que isso, cara? Caralho. Tem mais? Ah, não tem caminho pra cá não, porra. Pensei que tivesse caminho. Cara, que bizarrice foi essa, mano. A parede brotou bicho, cara. Vambora. Nossa. Tamo fodido nessa água aqui, mano. Vambora. Tchau. Há. Olha! Mais uma estátua da deusa Se eu não tivesse prestado atenção Eita porra Eita porra Droga Caralho, explodiu todo mundo, mano Eu não sabia que a luz matava todos eles Eu não tinha ideia, cara A luz mata todos eles Interessante Estão sensíveis à luz, então Bom saber Eita porra O que tem aqui? O que tem aqui? Nada Vamos pra cá Nada Nada, nada Ok Ok, o que tem aqui? Nota da caverna Nota da caverna Eu fui muito... Eu desci muito fundo É claro que era uma armadilha Sofia me disse pra parar várias vezes Mas... Eu tava um pouquinho mais perto da verdade Eu sabia que haveriam desafios Mas eu tava muito perto Eu notei uma pequena brisa Eu notei uma pequena brisa vindo da porta Da rachadura na porta A porta me levou pra fora Ah, tá Ele achou uma placa Que encaixou no slot No buraco Provavelmente uma chave Mas aonde isso me daria? Hum, tá Beleza Sofia, eu vou sair Blá, blá, blá A pessoa ficou presa e morreu Não saiu, não Não saiu, não Sofia Seu amigo não saiu, Sofia Eita porra Vou queimar ele, vai Botar ele pra descansar Não ficar aqui pro resto da eternidade aqui Olha Vamos examinar É justamente o que faltava aqui É esse negócio aqui Vamos lá Ih, mano Pera aí Eu acho que o certo é isso É, o certo é isso Não Puta que me pariu, mano Que droga, mano Vamos lá Puta merda Beleza, a gente já sabe que é o outro agora O certo é o outro porque Ele não tava sujo de sangue, né Quando o cara foi morto Ou tava sujo de sangue Eu não percebi Como ele usou errado também O cara que morreu aqui Vamos ler aqui o diário dele rapidinho Ah, beleza Vamos pegar aqui Beleza Um lado tem sangue e o outro não O lado que tem sangue É o lado que o cara morreu Então é esse lado aqui Beleza Eu fui bem estúpido E não Não levar isso em conta antes Antes, né Ih, mano, de novo De novo O Ruvik de novo O que é o outro? O que é o outro? O outro é? 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 Desculpe, eu preciso encontrar isso Eu não posso ajudar Se você me deixe em escuro, Doc E você precisa de me ajudar O outro é? Eu... Nós... Estamos trabalhando numa metod Como posso explicar isso? É... Como se conectar os céus juntos. Compartir tudo no nível de electrochemical. Emotão, memória, percepção, tudo. Direito. Isso é imprecedente. As implicações na psicologia, na farmacêutica, na consciência própria. Você é sério? É um maldito mal. Bem, eu não disse que era perfeito. Especialmente não com um... ...unstable host. Great. Então, seu parceiro de pesquisa é um psicopata. E nós estamos todos dentro da cabeça dele. Eita porra. Não exatamente, não. Todos nós contribuímos em algum nível. Mas ele é o único que tem influência consciente. Você sabe como ele pensa. O que ele quer? Bem, é apenas uma teoria, mas... Eu diria que ele nos quer mortos. Eu diria que ele nos quer mortos. Eu diria que ele nos quer mortos. Não é? Subject de 8. Beleza. Blá, blá, blá. Essas aqui são todas as cobaias, mano. Isso aqui não vou ler não. Isso aqui são só registros médicos das cobaias. Oh, louco. Vamos ver. Sebastian Cassei. É mais um diário de Sebastian. Nós deixamos Lili no primeiro dia na pré-escola essa manhã. Ela é uma garota corajosa. Parece que ela vai ficar bem. Mira. Deus abençoe. Pensou três anos atrás que criaram um bebê no trabalho. Criaram... Criaram um bebê era um trabalho de tempo... Tempo... Tempo integral que ela finalmente merecia. Finalmente merecia uma pausa no caso. É... Pausa do que dizer voltar para a polícia. Ih, a mulher dele voltou para a polícia depois de ter a filha, mano. Ela voltou para os desaparecidos. Tanto o desaparecimento que parecia estar crescendo. Se não chegássemos ao fundo disso logo, não haveria ninguém para investigar. Todos sumiriam. Eu exagerei, é claro. Mas tem algo acontecendo em Crimson City que precisa ser parado. E Mira vai me ajudar com isso. Ela é muito boa no seu trabalho. Obviamente... Feliz... No elemento dela. É... A esposa dele então trabalhava investigando o desaparecimento de pessoas, né? E voltou a trabalhar depois que a filha nasceu. Foi para a escola. Que porra é essa? Mano! Caralho! Que diabo é isso? Ah! A gente chegou nas... Nossa! Ruvik! Que pariu, velho! Ué! Capítulo 8 acabou? Não! Não é possível! Espera aí! Ah, mano! Vamos mais um! Vamos mais um! Bora mais um capítulo! Muito rápido! Caralho! Que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? A impressionância de ELSA? Caralho, mano! Que viagem é essa? A enfermeira veio falar comigo. Você era morrer no seu assinamento. Tinha um sonho burro. Ah... Não! Não, não, não é assim. Não. Não, não, não é assim. Não. Quem é que tá aqui dentro? Por favor, refraim de agitar os outros. Caralho, mano. Que viagem é essa? Você não parece bem. Pô, esse quadro é novo. Memórias são coisas ruins, de verdade. É fácil, às vezes, para as memórias ser distorídas por outros. Isso é por isso que eles devem ser queridos. Beleza. Vamos pegar um jornal aqui. Não, não tem. Puta que pariu. Puta que me pariu, mano. Você parece que eu vi um fantasma. Eu vi o Ruvik. Ah, o hospital mudou de época. Aparentemente mudou de época. Caramba, mano. Ah, um jornal. Filha machucada. Onde estavam os pais? Crianças brincando no celeiro em Victoria, em State. Ih, mano. As crianças se queimaram. Filha de 17. Fui em estado vegetativo. Causa do fogo indeterminada. Caramba. Então, aquele fogo lá que a gente viu. Aquela lembrança é de gente queimando mesmo. Queimando, queimando pessoas. O que tem aqui? Vamos abrir mais armário aqui. Munição de Shogichum. Vamos abrir aqui embaixo. Opa. Aqui a gente abriu bastante. Não abriu? Vamos abrir esses três aqui desse lado aqui. Opa. Explosivo. Ah, não. De gelo. De gelo é bom. Opa. Choque. Não. Flash. Cegueira. Cegueira é bom. Olha. Beleza. A gente tá com bastante coisa pra dar upgrade no... Não se abaixa. Vambora. Ué, tá trancado? Ué, mas tava aberto antes. Zoado, mano. Será que é porque eu voltei no tempo? E a porta não tá aberta ainda? Tem nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. E... Vamos lá. Dá upgrade. Na nossa cadeira. Bom, vamos lá. Nada disso eu vou dar upgrade, mano. Sinceramente. Eu queria focar nas armas. Eu queria focar na shotgun. Ou eu boto a pistola no máximo? Isso é ruim. Foca nos agony bolts. Também seria interessante. Nossa, eu tô em dúvida agora. O que que eu vou pensar aqui? Vou botar o dano da pistola. Beleza. Agora eu preciso de 15 mil. Tá que páreo. Acho que eu vou juntar, mano. Vou juntar pra colocar a pistola... Preciso de 20 mil, no caso. Vou juntar pra tunar a pistola no máximo. Vou guardar pra poder buffar a nossa pistola. Pra ela dar mais dano. Bora salvar. Como que eu volto? Nossa cara. Que porra é essa? Caralho, mano. Que bagulho é esse, cara? Ah, que pariu. Deu nem tempo de olhar a sala, né? O jogo já me mandou pra outra dimensão. Que pariu. Tô quase conseguindo os 20 mil. Os 20 mil pra poder upar a pistola no máximo. Caralho, cara. Eu acho que você tem visto essa casa em algum lugar. Eu nunca estive aqui antes, mas... Ué, parece o hospício esse lugar aqui, não parece? Não parece o hospício que a gente chega? Vou dar uma olhada. Opa! Ainda bem que eu exploro as coisas, né? Vambora. Atenção de pistola. Opa! Nada. Opa! 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 Vambora. Hum... Vambora. É, mano, parece o hospício que a gente chegou, não parece? Mas acho que não. Acho que não é o mesmo lugar, não. Ei! Parabéns! Parabéns, maldito! Agora o que? As intenções cruelestes. As intenções mais cruéis. O nome do capítulo. Vambora. Ah, essa porta. Que porra é essa, velho? Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui não abre. Nossa, galera. É uma mansão bem grande, hein? Eu quebro tudo, mano. Tá, tem uns cabos. Com certeza eu vou ter que mexer nesses cabos aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou pegar o diário aqui. O trágico incêndio mata a criança. Em Crimson City. Dia 11 de fevereiro de 2012. Apesar da chegada rápida dos bombeiros. O fogo se espalhou muito rápido na casa. Pegou vida de uma jovem menina e de sua babá. Caramba. É. Uma vizinhança em Crimson City. Lily Castellanos, 5 anos. E sua babá. Juanita Flores, 56. Nossa. A filha do Sebastian. Foram incapacitadas de fugir da fumaça e do fogo. E rapidamente foram consumidas. Caralho, mano. Os pais da Lily, ambos detetives, chegaram na cena. Mas chegaram muito tarde para salvar sua filha das chamas. O fogo finalmente foi derrotado pelos bombeiros. Depois de várias horas. Mas a casa foi completamente destruída. Caralho. Caralho, mano. É. Puta merda. Caralho, mano. Então foi a filha de Sebastian que morreu no fogo. Eu sabia. Que pariu, velho. Vamos olhar no jornal. Como você acha que você deveria usar o seu gel gel verde? Eu vou usar, minha filha. Cala a boca. Eu estou com 18 mil ainda. Tem um jornal aqui, mano. Corpos encontrados perto do... O que é Countryside State? Na fronteira do estado? Sei lá. As identificações levaram semanas. Podem levar semanas. Quatro corpos mutilados encontrados fora de Victoriano State, que é uma mansão. Os corpos pareciam ter várias cirurgias performadas neles. Caramba. Desaparecido. Ruben Victoriano. Amado filho e membro rico da família Victoriano. Não foi visto desde o fogo na mansão. Caralho. Será que é o Rubik? É parecido o nome. Beleza. Caralho, mano. Que... Eu vou usar mais uma chave aqui da... Da nossa... Talvez eu consiga... Liberar alguma coisa. Ah. Beleza. Vamos conseguir upar a nossa pistola para o máximo. É, essa aqui abre. Beleza. Essa porta está abrindo. Então a gente estava... A gente tinha voltado do tempo então daquela vez. Vamos lá. Beleza. 200%. GG. Nossa pistola agora é a melhor arma do jogo. Ahn... Sniper? Não. Não vou upar não. O range que vai. Também não vou upar não. Pósforos. Eu vou upar vai. De 7 vai para 10. Por que não? Bom. Acho que eu vou estar encerrando por aqui, galera. Eu vou estar encerrando por aqui. Esse episódio já... Esse episódio... Teve pouquíssimas coisas. Mas muitas revelações sobre a história do Sebastian. Então vamos encerrar por aqui. Vamos salvar na nossa enfermeira favorita. Continuar no próximo vídeo. Vamos salvar aqui embaixo. GG, mano. No próximo vídeo a gente explora aquela delegacia lá. E descobre as coisas. Beleza? Então... Falou.